Pessoal, vamos falar sobre o pessoal da cultura, da equipe de transição lá do Lula, lembra que ele falou que ia ter um monte de coisa, vamos melhorar agora, vamos dar dinheiro da Lei Rouanet, vamos fazer um monte de coisa, mas não vai parar aí não, olha só, eles vão também tornar a sua Netflix mais cara, o seu streaming mais caro, e além disso, vão te obrigar a assistir filmes em português, filmes de produção nacional, hein? Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por 18 anos a mais e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, olha só como é que o cara diz, é preciso taxar os streamings, não podemos ser desapropriados, peraí, ele está desapropriando quem nesse caso? Repara o que ele está falando aqui, ele está dizendo que o streaming está roubando o governo, está desapropriando, tirando dinheiro do governo, como assim? Não é você que paga o streaming? Não sou eu que pago o streaming? Não são as pessoas que assistem o streaming, que assistem a Netflix, a Amazon Prime e outros streamings que estão pagando os streamings? É, mas lembra, esse pessoal encara você como escravo do Estado, se você está dando dinheiro para a Netflix, como assim? Está dando para a Netflix, não está dando para a gente? Tem que dar dinheiro para a gente, estamos sendo desapropriados, entendeu a lógica desse pessoal? Ele está querendo que você pague mais pelo Netflix, pague mais pelo Amazon Prime, para uma parte desse dinheiro ir para eles, e é exatamente isso que eles querem aqui, eles querem esse dinheiro para justamente ajudar a produção nacional, e aí vai ser aqueles filmes, uma merda completa, que é típico filme nacional, não serve para porra nenhuma, tirou tropa de elite, não sobra um filme nacional minimamente decente aqui no país, né? Por quê? Porque o objetivo do cinema nacional, você sabe qual que é, o objetivo da cultura nacional é dar dinheiro para o artista, só isso, a cultura nacional, como ela recebe mais dinheiro do governo do que dos clientes finais de quem consome cultura, ela acaba fazendo isso, não interessa, ela faz o que ela quer, porque o dinheiro vem do governo mesmo, vem de quem vai assistir, quem vai assistir, se assistir bem, se não assistir bem também, não tem problema nenhum, o dinheiro já veio via lei Rouanet, via empréstimo do governo, via essa lei agora, que vai todo mundo que tem streaming ser obrigado a pagar, para poder dar dinheiro para os artistas brasileiros, para fazer aqueles filmes de bosta que eles fazem, que não serve para porra nenhuma, que ninguém quer ver aquela troça, né? E aí eles falam aqui, olha só, na visão de Ferreira, é obrigatório que as empresas que oferecem conteúdo online sejam taxadas pelo que exibem, como assim que é obrigatório? Por que obrigatório? Olha só, uma relação entre eu e a empresa de streaming, o que você tem a ver com isso? O fato de eu não gostar de cinema nacional, por que eu tenho que dar dinheiro para o cinema nacional se eu não gosto dessa porcaria? Ferreira considera também necessária a definição de uma cota de tela, ou seja, as plataformas têm a obrigação de produzir e exibir determinado percentual de conteúdo nacional, ou seja, vai ser aquele negócio, streaming, você que escolhe o que você vai ver, né? Aí você vai lá, vai ver o último filme do MCU lá, né? Da Marvel, aí você clica lá, não, você tem que ver agora Xuxos Duendes, para complementar a sua cota de filmes nacionais que você tem que assistir. É isso que ele está falando? Não, não tem lógica isso, né? Aí ele diz aqui, lá na Europa, 30% do catálogo do serviço tem que ser de obras europeias, né? Agora, olha o absurdo disso, porque se fizeram uma coisa aqui no Brasil, a quantidade de filme que você tem de fora do resto do mundo é muito maior do que aqui no Brasil. Então o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que tirar filmes da Netflix aqui, filmes internacionais interessantes da Netflix, pra que as obras nacionais, mesmo que eles coloquem todas elas, façam os 30%. Sendo que, no final das contas, ninguém vai assistir essa porcaria desse filme nacional, que é tudo umas bosta, que não serve pra merda nenhuma, e daí vão acabar assistindo o resto, você ficou com um catálogo limitado na Netflix, por quê? Pra agradar o idiota do artista que quer roubar a população mais ainda, né? Então é isso daí. Tá vendo como é que é esse negócio da cultura? Era importante o Bolsonaro, o Bolsonaro segurou esse processo. Isso aqui começou lá com a Dilma, a Dilma queria esse negócio. Vocês lembram na época que teve, acho que foi o Ultimato, não, foi o... Foi um desses filmes muito conhecidos do MCU aí, e aí teve a artista da Globo falando Ai, que absurdo, porque só tem esse filme passando, e o meu filme ficou com poucas salas e coisa e tal. E o pior, a sala do filme dela lá na época, eu não lembro nem quem que era o artista, qual que era o filme, Mas eu lembro que eu fiz esse negócio, eu fiz até um vídeo sobre isso na época. A sala, você entrava na sala pra comprar ticket pro filme da mulher, não tava vazio, não tinha ninguém. Ninguém comprou ticket pro filme dela. Tinha poucas salas, mas ninguém queria comprar o filme dela, ninguém queria ver. Aí você entrava na sala do outro filme, tudo lotado, tinha poucos lugares pra você comprar, porque tava tudo lotado. Ou seja, é lógico que tem que ter mais sala pro outro filme. É o que as pessoas querem ver. O problema do cinema nacional é esse, o cinema nacional é uma bosta, e não serve pra nada. Aí você pode falar assim, ah não, mas o governo tem que incentivar, tem que incentivar porra nenhuma, o governo tem que deixar cada pessoa explorar a sua melhor capacidade. E os artistas no Brasil não conseguem produzir alguma coisa que seja de interesse do público, se os diretores não fazem temas que interessam ao público, por que o governo tem que incentivar esse pessoal? Não, ao contrário, o mercado é que tá certo. Essas pessoas precisam ser desincentivadas, elas têm que ter menos incentivo, porque justamente elas vão usar o dinheiro que elas têm, vão usar a capacidade que elas têm em coisas que sejam úteis pro mercado, em coisas que sejam úteis pras outras pessoas, que as pessoas de fato queiram ver. O grande problema do Brasil, o cinema do Brasil é uma merda, a produção cultural no Brasil é uma merda, justamente porque ela está desassociada do aspecto financeiro. Não é o cliente final, não é a pessoa que consome, que banca ele, é o governo, através de um monte de mil maracutaias aqui, de roubar dinheiro das pessoas e obrigar a dar pra artista. É uma tragédia isso, muito triste o que vai acontecer. Infelizmente, com o Lula na presidência, eu não tenho muita expectativa não, é bem possível que esse tipo de coisa avance, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.